Fala aí pessoal, beleza? Pinch aqui, vou fazer um unboxing aqui pra mim, ainda é desconhecido, pra vocês que já viram a capa, já vão saber o que é. É da Muff, essa embalagem aqui dele já é bastante conhecida, quando eu vejo esse saco preto nesse formato, eu já sei que é da Muff, mas eu nunca sei se é uma película ou se é um case, que eles também mandam o case nessa mesma embalagem. Como vocês podem ver, os correios continuam tentando destruir as coisas, mas algumas vezes eles não conseguem. E a gente tem aqui um brinde típico da Muff, eles voltam e meia-mandam alguma coisa, muito obrigado aí galera da Muff. E aqui a gente tem uma capinha galera, eu acredito que seja pro OnePlus 5T. Deixa eu só conferir aqui, é isso mesmo, uma capinha de TPU, transparente pro OnePlus 5T. Da rifa aí que já chegou ao Brasil, mas até agora nada de aparecer. Tá aqui a capinha, totalmente transparente, bem bonita, os botões aqui muito bem feitos. Pelo que eu vi, o OnePlus 5T já tá vindo com capinha, não é? Mas na época em que eu comprei o OnePlus 5T, já tem muito tempo, eu não sabia disso. Então eu comprei aí pra vocês. Se vier, tá aí uma capinha transparente aí extra, não é mal nenhum, porque a gente sabe que as capinhas transparentes costumam amarelar com o tempo. Então o ganhador aí vai ter duas. Aqui vem nele, se vier, e mais uma aqui. Eu pedi mais outra e assim que chegar eu mostro pra vocês, tá bom? Então tá aí, capinha da Muff transparente em TPU. Não é aquele tão molengo, mas também não é nada duro aqui. É basicamente pra proteger de arranhão, tá? Tem um leve sobressalto aqui na câmera, dá pra ver legal. Mas ela é bem fininha, muito bem feita. As coisas da Muff em geral são muito bem feitas. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo. E aí se você quiser comprar, se você tiver gostado, é só clicar ali que você já vai estar me ajudando a trazer mais outras capinhas que vocês queiram ver no aparelho, ou só aqui. Vamos lá pra mais um unboxing. Esse aqui foi considerado como Express. Olha só que curioso. Veio pela Suécia. É uma película... Vamos ver direitinho aqui, aqueles padronizados. É película pro 5T, ó galera. Duas películas para o 5T. Pode ver aqui, ó. Também vai pro sorteado. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui. É, me parece bem feita. Eu não sei qual... Ela é mais rígida do que as vagabundas que são de plástico imitando vidro. Aqui eu já não consigo dobrar mais que isso, ó. Então me parece ser de qualidade. E aí quando ele quiser, ele tira o plástico que vem lá do Ampli 5T. E aí coloca essa aqui de vidro. Ok? As duas por Ampli 5T, que já tá no Brasil, segundo a resposta do correio, foi liberado. E não tem rastreio até que chegue aqui. Tomara! Mas, assim que chegar eu faço o unboxing, análise o mais rápido possível. E já mando pro ganhador. Ok? Sorteio, sem previsão ainda, porque ainda não chegou. Eu vou deixar o link, eu vou olhar onde foi que eu comprei. E vou deixar o link dela aí na descrição. Um abração e tchau, tchau!